Esse apartamento aqui tem uma história bem interessante e importante para a gente, porque os meus pais foram os primeiros moradores desse apartamento. Logo quando o prédio inaugurou, há quase 60 anos, eles moraram aqui por 8 anos. Então foi o primeiro lar que eles tiveram juntos na construção da vida deles. A gente gosta dessa pegada industrial, a gente gosta do conceito loft. A gente não queria transformar só no industrial, então a gente trouxe muita cor, muitos elementos de cores. E trouxemos muito da nossa personalidade, mesclando com cores, porque nós gostamos bastante de cores. Objetos antigos, porque a gente gosta desse vão aberto, para você, de uma ponta a outra, você consegue enxergar a casa toda. Essa integração a gente acha muito importante. Acho que a nossa atividade preferida da vida é receber amigos, receber família, receber gente. A gente gosta muito de falar, de conversar. Uma pessoa do lado de lá cozinhando, outras pessoas do lado de cá bebendo, ajudando, dando pitaco. Então isso que é uma coisa, um elemento que era muito importante para a gente. Nós temos animaizinhos em casa que circulam e transitam por todos os ambientes. Então a gente precisava realmente de um piso que fosse muito fácil de limpar e que ao mesmo tempo fosse bonito. O banheiro também foi uma das partes que mais deu trabalho na hora de decorar. Nós sabíamos tudo que a gente queria para a casa inteira, menos o nosso banheiro. Só que lá na Gran Vila a gente teve luz. Um dos principais pontos, na verdade, de fecharmos na Gran Vila foi o atendimento. As pessoas extremamente solícitas, do início ao fim. Parecia que a gente estava passeando para escolher o nosso revestimento. E não simplesmente chegando e fazendo uma compra rápida, apressada. Não. Eu tenho certeza que eu vou sair daqui com a melhor opção para o resto da minha vida. Gran Vila Acabamentos, sua casa do seu jeito.